Aos números negativos da economia, alguns setores têm mantido o fôlego, como nós já mostramos aqui no caso de salões de beleza e das fábricas de produtos orgânicos. Agora você vai ver como é que donos de restaurantes estão usando planejamento e criatividade para driblar a crise e evitar a fuga da clientela, assustada com o aumento do gasto com comida fora de casa. Almoço está servido, pessoal. Almoço sem crise. O dia da crise é aqui. É com esse jeito criativo que Regis tem encontrado a receita para fugir da crise. Além de um cardápio delicioso com hortaliças plantadas no sítio dele, os clientes ainda podem tirar um cochilo após a refeição. A comida aqui é muito boa e não tem nada melhor do que dar uma cochilada depois do almoço, né? Para quem não quer dormir depois do almoço, o restaurante também tem uma boa opção, o show de dança. Assim, os clientes podem almoçar, bater papo e ouvir uma boa música. Dá um ar de uma casa noturna num ambiente diurno, num almoço normal de todo dia, num preço legal de todo dia. Então a gente está tentando correr mesmo contra o tempo aí e essa questão da crise acabar, não deixar ela vencer. Nós vamos ganhar dela. Para não perder os clientes, este casal também inovou. O restaurante do Buritiço abria à noite e aos finais de semana. Agora tem almoço diariamente com pratos executivos, bufê de salada liberado e o prato do dia. Fizemos uma pesquisa de mercado e uma expectativa de incremento no nosso faturamento. Eu acho que nesse momento de crise é a hora que todo mundo tem que tentar diversificar para o cliente não sumir. Com o sucesso da casa, quem teve mais trabalho foi o chefe de cozinha, que contratou outros funcionários. A gente já tinha algumas pessoas que a gente sempre trabalha com elas, mas assim foi um pouco corrido porque a maioria estava trabalhando em algum outro serviço e a gente teve que tirar eles de lá e trazer para cá as pressas. Leonardo é dono deste outro restaurante na Savasse. Para fidelizar o cliente, ele criou este cartão. A gente faz com que as pessoas voltem aqui cinco vezes para almoçar. A cada vez que ela almoça, ela pega um cupom desse e anota o seu peso do prato, 200, 300 gramas. Nós somamos esses pesos e a pessoa pode trocar por produtos em nossa feira, que podem ser tomate, batata, chuchu, moranga. E caso ela não queira fazer a feira, ela pode depositar em uma urna que nós vamos doar para a instituição Sara, que cuida de crianças com câncer. É isso aí, criatividade nesse momento de crise. É isso aí, criatividade nesse momento de crise.